Salve rapaziadinha, beleza? Como é que vocês estão? Tamo junto, aqui é Newton Prado, agora e partiu pra onde galera? Adivinha, mano, partiu pro rodeio meu parceiro, rodeio é um monstro que tá tendo aqui galera, na minha cidade aqui, Herculândia, top demais, beleza? E tá lotadaço, agora sai exatamente uma hora da manhã galera, eu tô indo agora porque eu acabei de chegar do trampo mano, eu tô moído, só que eu não posso deixar de passar em branco né velho, pode deixar de passar em branco aí a oportunidade aí, e a gente precisa dar um rolezinho aí pra distrair a cabeça, a gente é comerciante aí e tal, então tamo junto e vamos lá pro peão, eu mesmo é, e tá a galera lá esperando nós lá, fechou? Tamo junto e ela tá aqui na área, ó, tá pronta aí? Tá, então partiu, fechou rapaziada? É nóis e valeu, e depois tem mais vídeo, valeu, partiu? E aí rapaziadinha, tamo aí, chegando aqui no rodeio, beleza? Minha mulher nem espera, ansiedade de ir logo pro rodeio, olha isso ó, ó que louco, vai lá em cima lá, eu tô com a latinha na mão, dá pra puxar as mãos, Mas é aqui rapaziada, a cidade inteira, ó, precisa do tanho de carro mano, o rodeio do século, segura, aqui tem uma pracinha aqui ó, rapaziada, quem não for inscrito no canal, dá aquela força pra nós, beleza? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o seu comentário, o que você achou do vídeo, beleza? E a galera tudo aí ó, salve! Tá uma pracinha bem aqui, eu moro aqui atrás mesmo galera, pertinho daqui, eu moro bem pertinho aqui mesmo, aqui uns 10 minutinhos a pé, vim a pé mesmo, cheguei agora do serviço, E aí, ah maluco, eu não vou perder esse rodeio não, vambora, tomou uma gelada, amanhã eu trabalho só 6 horas da tarde mesmo, vamos entortar o caneco E tamo junto rapaziada, depois eu mostro mais pra vocês, fechou? Tamo junto! Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, Herculândia, é nóis! E aí rapaziada, chegamos aqui na porta, pode pá, tamo junto! Eu acho que tem que ser revistado aqui, daí caramba hein mano! Ah, os parceiros na área, vai segurando hein! Ó, só os bravos, ó, só a lata dos caras aí maluco, tamo junto rapaziada, é nóis? Tamo junto aí! Ó lá Carol lá ó! Olha só a alegria, rapaz! E aí Carol! Suado? Tá vendo a live? O vídeo vai pro YouTube! Oi gente! Bora! Vamos lá, vai lá contra uma amiga dela, vambora agora! Cerveja! Vai, vai sim! Se não eu lembro! Não lembro é Macaró! Salve, salve, rapaziada do mal Manda um salve aí Tamo junto Como é que é? É nóis Tamo junto Um abraço pra você E o parabéns pela festa Tudo a ser que eu vou Agora vai, ó Caralho, o Lúcio Azul Fica... Fica... Você acertou a nossa mesa, hein? Você quer o quê? Uma cerveja ou um uísque? Acho que eu vou querer só uma dose de uísque. Uma dose não, aqui nós temos que contar o segundo. Não tem copo de dose aqui. Uma talagala na marvada. 50 quantos segundos tomando esse trem? 2 segundos. É fraco ou não é, gente? Amigos, 50 quantos segundos de bar do Sereno? Não, vai com isso. O Sereno é o carro, olha a nossa. Não, não vai ter feito nada. Vou fazer o seguinte, eu vou desafiar uma mulher aí, pra ficar mais segundo tomando essa pica comigo aqui. Rapaz, não faça isso. Na outra vez você perdeu pra mulherada, rapaz. O colchão de quinta você perdeu. Ela aguentou mais que eu dou pra você. Pois agora eu fico dois minutos com essa garrafa na boca aí. Pera aí, vai pôr embaixo da mãozinha aí. Rapazada, estamos aí com o roteiro da história aqui. Oculândia, toque demais. Vocês ajudam a mais contar com o seu boleto aqui? Rapazada, só curte a festa com nós aí. E se eu sempre faço a garrafa aqui, não ficar branco? Viu? A carteira aqui, ó. Olha o dinheiro aí, caramba. Rapazada, não quer dar dinheiro não, mano. Eu vou ficar dois minutos aqui bebendo essa garrafa na boca. Ah, eu acho que ela chora. Pra tarde, o resto vai correr, mano. Qual o tempo? Porra, só for chorar. Ó, suspensa aí, caramba, por favor. Desde aqui não vai se botar ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, três. Não, gente. Uma vai agora ele é oito segundos. Esse uísque não é de Deus, não. Puxa a moda aí, pergunto esse ano. Depois da moda eu vou lá e marco a ver a mulher que tá comendo desafiar o seu. Rapazada, vamos curtir junto, papai. Vai, ô loucora, você tava maluca. Onde é que vocês sonham, velho? Você tá com cara da prequitilhosa. A casa do meu namorado se me marcou. É, tá rápido. A casa do meu namorado se me marcou. Olha o meu namorado. Olha o meu namorado. É, tá rápido. É, tá rápido. É, tá rápido. É, tá rápido. Não tem mais dinheiro. É, tá rápido. É, tá rápido. A casa do meu namorado se me marcou. É, tá rápido. 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 Onde é que é? Rapaziada, estamos juntos, vai para o canal, é isso aí mano, não dá para escutar nada Já é três da manhã já Obrigado Rapaziada, esse camarada ele fez a gente pagar uma cerveja para mim mano Quem conhece da de Herculande aí ó Ele vai pagar uma cerveja para mim agora É nós cara, estamos juntos E é nós mano Milton Prado, nós estamos juntos O cara da rola e gente boa Curte o canal dele aí beleza É nós mesmo Estamos juntos É nós mano Temos aí rapaziada É gente boa Ele está aqui ó Fute o canal dele que é top É gente boa mesmo O cara aqui é amigo Fala aí É nóis, todo mundo Rapaziada do canal do Dom Prado aí Obrigado a todos pela força, tá? Todos os inscritos Esse aqui, esse cara que me apoia bastante Ó gente E esse cara merece todo o meu apoio também Que ele precisa, tá? Estamos aí galera, é pra tudo O independente se ele perde ou não Faz o meu amigo De coração, é de boa Depois do canal dele, beleza? Tamo junto! Tchau, obrigado! Tchau, tchau Vamo hein Vamo Vamo Posso nem fazer um рис, conversar né? Um lightsab 2021 Ó Ó Ó Tá ineffective Dome no abrir lijk Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora Bora galera E o roteiro não para não O bagulho está estalendo Estalendo É o meu deus, rapaz Eu vou ajudar, rapaziada Vamos lá Vamos, vem, mano Vamos, vem, mano Já funciona Eita, a vida é, mano. Viu o quê? A boa cerveja, né? A boa cerveja, né? A boa cerveja, né? Ó, galera, o barulho tá tão calo, né? Vamos tru, rapazão! Ó, sua brama! Que a vida é putaria que eu não vou Só que ontem tava em casa e ela fala que eu não tava Galera, não vou lá no meio, lá porque é muita gente Não vou lá no meio, é muita gente Um pouquinho só, vamos ver A tentação é forte Vai, vai, vai Vai, vai, vai Chama! Porra, meu atumado na revolada Vai, 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 vai Vai, vai, vai Curtiu, saiu do trampo quase agora Estou aí, agora é 3 horas da manhã, eu acho E mais um vídeo Pra vocês, um vlog top Que eu prometi Pessoal É nóis Beleza Que nós tem pra vocês, galera Vamos fazer vários vídeos pra vocês Inscreva no canal, dá aquela coral Que ela força pra gente Fechou, rapazada Valeu Finalizando o vídeo aqui pra vocês Eu acho Fechou, rapazada Temos um, então Valeu É nóis Tá pazada Tá da hora o negócio, hein Nós demos um rolê ali agora Lá é bagulho é top demais Tá Quem for vir pra cá conhecer Top, beleza E Ó Finalzão lá Aqui é só de barraca, mano Pra quem nunca viu Pra quem nunca veio pra cá Contei de Herculândia Tá Muito top aí E até agradecer a todos pelos inscritos aí, mano Tô me apoiando aí nessa jornada do YouTube aí E o que eu puder fazer, mano Pra me puder ajudar o próximo aí, eu tô aí Show E vou aumentar no show de novo Ai, 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 ai Eu passo quando você tem essa Com essa cara de marrenta Vamos, amor Show, rapazada Eu passo quando você joga Depois você vai dar dinheiro de novo O preço sobre isso Ai, 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 ai Ó Um evento show de bola E agora voltando pro show de novo Aonde? Dá uma tequila Vai, ó Pra quê? Tem que dormir fora Vamos, tia Vamos rachar Eu tô ouvindo tequila Pra sair pra lá Ah, né Vamos rachar, vai Vamos rachar, tia Bora Vamos, tia Vou tomar tequila Agora, pôr o ferro Vai, né Vai, né Vai, né Vai, né Vai, né Vai, né Vamos rachar Vamos rachar Vamos rachar